Música Edible able to be eaten, comível, margem a inúmeras possibilidades. A exposição Edible diz respeito a tudo que pode ser alimento para o corpo, para a alma e para o coração. Aborda os alimentos que são combustíveis para que o corpo funcione e seja saudável, e os alimentos que são essenciais para a felicidade sentimental e espiritual do ser humano. Afinal, de que você se alimenta? Você tem fome de que? Já que as alcachofras foram uma inspiração para Edible, e me levaram a uma inesperada viagem ao centro do universo humano, com direito a um vasto cardápio no restaurante da plenitude. A boca faminta representa a porta de entrada. E por que não entrar direto em um self-service? Autovagia é comer a si mesmo por inquietude à espera de uma transmutação. O prato vazio é a falta de alimento. É a fome, a tristeza e a indivinação. Vazio também à espera de uma escolha. O que você vai colocar em seu prato? Qual é o seu combustível? O que te faz mover? O que você precisa para ser feliz? Siga em frente com opções. O cordão umbilical é o primeiro alimento da alma, que nutre com a mão materno e incondicional. O sangue do cordão umbilical é o primeiro alimento do corpo em estado fetal. O leite materno é o alimento único e insubstituível do recém-nascido. É contato, afeto, dedicação e confiança. A água é o alimento universal. O pão nosso de cada dia é amor, fé, multiplicação e caridade. O ovo, fecundação e fertilidade. O pinto virou um frango pronto para o abate. O pinto que saiu do ovo. O peixe é o canto da sereia e a prosperidade. A carne, prazer, luxúria e pecado. É instinto animal. Colocando o pé na jaca, entramos na galeria Fast Food. Comida rápida e prazer instantâneo. É infantil, livre e consequente. É o foda-se. O fruto proibido é pecado. É sucumbir às tentações. É transgredir e quebrar antigos padrões. Eu tenho mel. Fazer o quê, né? O brigadeiro na panela também é a nossa vida. É carinho e aconsigo. É brincadeira de criança que sobe os sonhos em bolinhas de sabão. Sexo, amor e paixão. Um espaço aqui para as lembranças guardadas no perfume das rosas do dia seguinte. Espinhos que não matam, fortalecem. Espelho, espelho meu. É imagem psicótica e aprisionada em busca de uma resposta e de um preenchimento. Até mesmo o mal, contrapondo-se de forma importante ao bem, alimenta a alma da bruxa que mexe cuidadosamente seus ingredientes no caldeirão. Cifras são vorazmente sugadas pelo tempo que urgem e venenos são consumidos para consolar o espaço vazio. E a redenção pela poesia no trecho de Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Poesia e literatura, teatro e cinema, música e dança. Arte, arte, arte. Quem se alimenta de arte não pode ter alma pequena. E que tal desenhar no ar com palitos de estrelinhas? Desenhar corações, estrelas, luas, nuvens e um tempo de infinitas esperanças. Feche os olhos, abra os braços e sinta o vento de brilho, liberdade, paz e alegria. Sirva-se. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é? Obrigado.